Vamos ligeiro nessa aqui, porque é o seguinte, está tendo o CPMI dos autos golpistas, teve bate-boca generalizado lá entre parlamentares, depois que a relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, fez um questionamento sobre uma suposta agressão feita pelo ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal a um frentista. A história toda é que o frentista teria se recusado a lavar a viatura e aí o Silvone teria agredido ele. Durante essa história toda, o parlamentar, o deputado, o delegado Eder Mauro começou a falar, a atravessar a fala da Elisiane Gama. Vamos ver tudo isso aqui. A gente vai ver em áudio e vídeo aqui na Jovem Pan. Você que nos acompanha no canal, preste bastante atenção. Agora eu não vou permitir que um depoente venha para cá e tenta tripudiar sobre essa relatoria. Fiz uma pergunta de forma clara e de forma direta. E eu espero que ele responda. E nem vou aceitar que parlamentar nenhum aqui tente cesse a minha voz. Deputado, Vossa Excelência nem é integrante desta comissão. Então, simplesmente, se cale. Se cale. Porque neste momento, quem está falando aqui é a relatoria da comissão e eu não vou aceitar nem você nem ninguém. Vai gritar em outro lugar aqui não, deputado. Vai gritar em outro lugar aqui não. Respeite esta comissão. Cale sua boca. Respeite a comissão. Cale a boca. Presidente, eu não vou aceitar isso aqui na comissão. Cale a boca você, deputado. Deputado, deputado Elisiane. Vossa Excelência não vai me submeter a esse tipo de agressão aqui na comissão. Deputado, tem a partir. Cale a boca você. Os trabalhos estão suspensos pelo prazo de 5 minutos. Ó, a gente está encerrando com isso aqui. Eu vou deixar para todo mundo falar no tchau rapidamente. Mas é o nível, é o nível de quem está tentando resolver as coisas nesse país. É isso que me causa estranheza. Esse é o nível dos representantes que você, eu e todos nós escolhemos para tentar dar um rumo para esse país. Aqui são senadores e deputados juntos. Então nós estamos falando do Congresso Nacional. Esse é o Congresso Nacional que a gente escolheu. Tchau, Kim Rafael. Pois é, Vossa Excelência, calha a boca. Olha só que bonito, né? Um xingamento. Começa com o Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência, calha a boca. Esse tipo de situação é o que acontece no Brasil. Em vez de falar, calha a boca, seu vagabundo. É regimento interno. Pois é, para não quebrar o decoro. Para não quebrar o decoro, tem que falar Vossa Excelência. É ladrão. Calha a sua boca, seu ladrão. Então, olha só. É, mas também, já viram as perguntas que a própria relatora, que é uma figura principal da comissão, está fazendo. Você saiu com quem ontem? É, Pepe, Pepe. Vai ser igual a sabatina do Zanin. Esperem a sabatina do Zanin. As perguntas desse Congresso são perguntas chulas. Tchau, Ângelo Rimbão. Tchau, até amanhã. Tchau. Só o que me estranha é que esse pessoal que é bolsonarista, que nem da comissão faz parte, gosta muito de brigar com mulher. Eles gostam de enfrentar a mulher. Não enfrenta o presidente da comissão. Não, você não se chama da comissão. Não, igual o ex-presidente. Ele xingava mulher, jornalista, mulher, foi condenado por xingar jornalista, mulher. Eles têm um quê de atacar a mulher que eu não consigo entender. Mas é assim que funcionam todas as CPIs. Ela é relatora, cargo principal, tanto quanto o presidente. Tchau, Fernando Tupan. Tchau, Paulo Caetano. E a gente não deixou uma notícia aparecer. O Sérgio Moro denunciou, sabe o quê, Paulo Caetano? Que houve adulteração do relatório de inteligência enviada pelo GSI, da gestão do presidente de esquerda, Luiz Inácio Lula Silva, ao Senado. Então, esses atos golpistas, o PT está dando golpe no Senado. Veja só a loucura que é esse país, Paulo Caetano. Ai, ai. Namã. Tchau. Não cale a sua boca. A palavra de Deus ensina que a boca fala do que está cheio o coração. Fale boas palavras para as pessoas. Seja amável com os seres humanos que estão ao seu redor. Pâmela Bussolim. Bom, sobre a CPI, a gente vê que a relatora, Elisiane Gama, infelizmente, é totalmente desqualificada para a relatoria. No sentido de que eu penso que deveria ser uma pessoa mais imparcial. A Elisiane, sabendo que o nível ali é a escolinha do professor Raimundo, e qualquer um que para cinco minutos para assistir percebe, deveria ter as perguntas mais ali, os fatos que estão em tela, em discussão. Não em discussãozinhas da vida da pessoa, coisinhas pregressas, de cunho pessoal. Então, ela já faz isso justamente para tumultuar e não resolver nada. Então, é uma infelicidade. No mais, vamos embora. Força na peruca, porque o frio está triste. E até amanhã. Está tocando percussão. Tchau, Aguinaldo Vieira. Não é que agora a sensibilidade aumentou para zero dB, né? Aguinaldo Vieira. Olha, ela foi escolhida a relatora, boa ou ruim, tem que se respeitar. Agora, se começarem a criar confusão, imagina como é que vai ser o relato dela, né? Ou seja, já vai estar, seja lá quem for, condenado pelo relatório da relatora, né? Mas tudo isso, é por isso que eu gosto de pagar a internet, é por isso. Ó, tem uma coisa também, nos últimos tempos, né? Tem gente que faz de propósito isso. Porque viraliza. E aí, fica na crista da onda na internet. Já faz para causar, para não resolver nada. Exato, mas todo mundo, né? É isso que eu estou falando. Todo mundo, o cara já vai com aquele microfoninho dele e alguém gravando de longe. Então, ele já sabe que aquilo vai dar confusão. Aí, ele também fala, ela já responde, porque também quer like, quer ver o circo pegar fogo. E ela já pergunta coisa pessoal também, para esviar o foco. Que mal tem atacar um frentista, né? Que mal tem você matar um motociclista. Não, você não estava lá, você já ia estar cobrindo. Qual é o objeto? Qual é o objeto? Aqueles caveirões lá. Qual é o objeto da comissão? Tudo a ver, tudo a ver. Imagina só você ser acusado por tráfico e o assunto principal é o suicídio. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. É o que você, por exemplo, não tem com medo. Não faz sentido. É o hierarquia. Era o que faltava, era o que faltava para o programa de hoje. Vocês estão tipo o Elisiane Gama. O Jean Marcos aqui falou que a rapaziada lá, os deputados, tem que aprender com a gente aqui. O Edermalda, o negócio dos caveirões comprados por esse rapaz, alguns milhões, 36 milhões, que estão lá parados. Quem é o Edermalda? A maior está indo e isso. Não, é o cara que foi depois ontem. A relatora perguntou isso. Fala disso amanhã, Paulo. Tudo bem, amanhã. Posso falar agora? Não, não, não. Acabou. Acabou, acabou, acabou. O que tem a ver? Acabou o programa. Oito e um, acabou o programa. Amanhã a gente está de volta. São quatro milhões de ouvintes. Tchau, tchau, tchau. Quatro milhões de ouvintes. O que tem a ver? Amanhã a gente está de volta. Ó, o cara, parou, parou.